E aí pessoal, tudo bem? A brincadeira hoje é novamente com copinho de iogurte quadrado. Eu fiz essa peça aqui e muita gente pôde ver no dia que eu montei a minha árvore de Natal, que inclusive eu fiz um vídeo. É o ponto T de aranha, mas muita gente está perguntando e eu vou mostrar para vocês como é feito. Tenho essa outra brincadeira aqui. Eu falo brincadeira porque nasce a partir da busca que a gente vai fazendo para testar outros materiais e pontos. Esse ponto aqui está aí no meu canal também. É o copo de iogurte ponto novo. Na verdade nem tem o nome esse ponto, mas é uma variação de outro ponto. Então você dê o nome que você quiser. Vamos lá então? Como aqui vocês já sabem, né? Pega um copinho, ó, vai cortando aqui bem na varicinha. Eu vou fazer aqui para vocês não dizerem que eu não faço as coisas por completo. Já tem essa etapa aqui, quando eu fiz o filtro dos sonhos no copinho de iogurte quadrado. Acho que está filtro dos sonhos quadrado, alguma coisa assim. Está pronto aqui. Tiro bem essas rebarbas, tá pessoal? Coloco de lado. Então aqui meu aro está pronto. Aí eu acerto aí as beiradinhas. Na verdade ele não é tão quadrado assim, né? Um quadrado ovalado, mas eu acho que o nome, a forma é quadrada mesmo, né? Tiro bem as rebarbinhas. Aqui eu passei fita crepe, pintei, mas você pode passar, enrolar com setinha, alguma coisa assim. Com fio acerado acho que vai dar um pouco de trabalho por causa da daqui da angulação, tá pessoal? Mas você pode tentar também. Raspa aí para tirar todo o alumínio da tampa e vamos lá. Vou pegar aqui, vai ser até muito, dois metros de fio e vou começar por aqui, ó pessoal. Olha, ele já começou a escorregar aqui, tá vendo? Eita, nós. Aí, prendi aqui, ó, tá vendo? Aí, ao invés de você vir aqui para uma distância pequena, você já vai para outra ponta. Ele tá escapando mesmo. Se você quiser fazer isso aqui, ó, uma pequena fenda para a peça parar, para a linha parar é melhor. Eu não gosto de trabalhar com cola, não ficar pondo cola, muito trabalhoso. Depois, você vai dar uma oficina ou fazer um filtro, ensinar num lugar que não tem muita coisa e aí você fica dependente de material. Tá legal trabalhar com o mínimo possível. Eu fui dar uma oficina esse final de semana, no sábado, lá em Jacareí e foi bem produtivo. Assim, eu levei uma caixinha bem pequena e todo momento eu ficava... Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Ó, aqui e agora aqui. Quando você trabalha com a fita, não tem esse problema de ficar escorregando. Na verdade, eu nem sabia disso, porque eu não fiz... Assim, ó. Pronto. Agora, eu coloco aqui, ó, pra reforçar. E a nossa brincadeira tá pronta, ó. Agora é só começar a fazer a trama. Então, vou fazer novamente aqui, ó. Coloco aqui. E aqui. Esse ponto, muita gente já sabe. Tem dois tutoriais dele. Um... Editado, tá? Eu fiz mais curtinho, porque os meus vídeos aí no começo do canal, ninguém merece, né? Qualidade de imagem... Péssima. Aí, você vai fazendo isso aqui. Tá vendo que aqui ficou com dois, ó? Que eu finalizei. Daí, você pode colocar esses dois aqui também. Aí, aqui, ó. Você vai passar na linha de baixo. Tá vendo? Pra já começar a dar esse efeito aqui de degrau. Aqui, mesma coisa, ó. Linha de baixo. Esse fio exige um pouquinho... Esse filtro, aliás, né? Esse ponto exige um pouquinho mais de paciência. E mais fio. O pessoal não gosta, às vezes. Porque quer uma coisinha mais fácil. Mas é legal você trabalhar com uma peça bem elaborada. Tá vendo como é rápido? Ah, não. Tá certo. Ah, não. Tá estranho aqui. Ele tá escorregando já. Tá barulhando também a rua aqui. Fazendo vídeo de dia. Vocês já viram, né? Não tem aquele silêncio absoluto. Mesmo meu bairro sendo muito tranquilo. Ó, já cheguei no centro. Dava pra pegar menos fio. Agora vamos escolher alguma coisa pra colocar no centro. Cadê ele? Aqui, ó. Pegar um cascalho. Vamos ver aqui como é que fica. Esse cascalho aqui é daqueles colares, pessoal. Que a gente compra a peça inteira e desmancha, né? Ele tá um pouquinho grande, eu acho. Vamos tentar colocar aqui. Aí, se você encaixa o cascalhinho aqui no centro. Aí, deu certo. E prende aqui, ó. Chatinho isso, porque tá escorregando aqui. Tá escorregando aqui. Aí, se faz, dá certo aí. Dá uns nozinhos aí, pessoal. Igual acampamento de costura. E tá pronta a nossa peça. Tá vendo como ficou legal? Corta os fios aqui que sobraram. Queima a pontinha com isqueiro ou fósforo. De preferência isqueiro, porque o fósforo, por causa da pólvora, ele escurece o fio. Tá vendo? Olha aqui que legal. Esse aqui ficou mais certinho. Esse aqui tá com dois gominhos, ó. Esse aqui tá com três. Tá vendo? Mas é porque, já viu, né? Fazer vídeo correndo. E aqui, ó. Vocês percebem que a estrutura desse aro é menor do que esse. Porque o iogurte era de outra marca. Mas tá valendo, pessoal. Agora, continua a brincadeira. Vai fazendo os testes aí. E a gente vai conversando lá no YouTube, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curta, compartilha e deixe seu comentário. Valeu!